O título da lição desta semana, que estamos concluindo agora o estudo, é Filhos da Promessa. Quem são os filhos da promessa? Desde quando são esses filhos da promessa? Se nós verificarmos, irmãos, a aliança de Deus, a aliança eterna de Deus, ele sempre se manifesta dessa maneira, se refere dessa maneira, a aliança eterna de Deus. A promessa da salvação. A aliança eterna de Deus consiste na promessa da salvação. E ela se manifestou desde a queda do ser humano lá no Éden. Gênesis 3,15, quando o Senhor estabeleceu com Adão a promessa, a promessa de um salvador que esmagaria a cabeça da serpente. Essa mesma promessa, irmãos, foi renovada com Noé por ocasião do dilúvio. Antes do dilúvio e depois do dilúvio. Nesta semana, nós estudamos a renovação dessa promessa com Abraão. Foi feita há aproximadamente dois mil anos antes de Cristo. Quando o Senhor escolheu o povo para que fosse o seu representante. O povo de Israel para que fosse o seu representante. O povo dos filhos de Abraão. Essa mesma aliança foi renovada depois com Isaac, com Jacó, com Moisés e com a nova aliança do Senhor Jesus Cristo. Portanto, irmãos, nós vemos que a aliança permeia toda a Bíblia. Ela passa por toda a Bíblia. E o verso para memorizar dessa semana, irmãos, vejam lá comigo, Mateus 28,20, está na lição, na introdução da lição. E eis que eu estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Veja, todos os dias, permanentemente, a aliança de Deus, a proposta da aliança de Deus, a proposta de salvação, a possibilidade de salvação, vai estar permanentemente à disposição dos seres humanos. Por isso o Senhor Jesus disse, eu estou com vocês todos os dias. Ele continua conosco todos os dias. Mas vamos recapitular um pouco, irmãos, a promessa, quando ela foi feita a Abraão. Abraão tinha 75 anos. E durante 25 anos, até o centésimo aniversário de Abraão, o Senhor fez a promessa, estabeleceu a aliança e renovou a aliança, falou com a aliança algumas vezes. No texto principal que lemos essa semana, Gênesis 2, 12, Gênesis 12, 2, nós encontramos, irmãos, a promessa de Deus. E no verso 1, antes de irmos para o verso 2, Gênesis 12, 1 e 2, 1 diz assim, ora, o Senhor disse a Abraão. Quem que tomou a iniciativa, irmãos, da aliança? Quem tomou a iniciativa da aliança foi Deus. Deus disse a Abraão. Deus tomou a iniciativa. O que o Senhor disse? Eu vou, no verso 2, vou fazer de você uma grande nação. Eu vou te abençoar e vou engrandecer o teu nome. Veja, irmãos, essa promessa que Deus estava fazendo para Abraão, ela não ia se realizar naquele momento. Nós vemos outros textos bíblicos quando o Senhor diz assim, vocês vão ficar 400 anos escravos. O Senhor fala para aí, vocês vão para o Egito. No Egito, vocês vão se tornar um povo. E eu vou tirar vocês do Egito, depois vou trazer de volta para Canaã, que é a terra que eu estou prometendo. É a terra que eu estou prometendo para vocês. E nós vimos, irmãos, que essa promessa se efetivou. Na época de Moisés, aproximadamente 1.500 anos antes de Cristo, passados quatro séculos, desde Abraão, quatro séculos onde o povo ficou escravizado, o Senhor voltou para a terra, aquela terra especial, localizada num cruzamento de rotas comerciais entre a Europa, a África e a Ásia. É lá, irmãos, que o Senhor queria pôr o seu povo. Por quê? Porque é lá que o Senhor queria, através do seu povo, abençoar as outras nações. E nós vimos isso nesta semana. O povo ia ver aquele povo, os povos em geral, iam ver aquele povo especial, localizado naquele entroncamento. Iam falar assim, como esse povo é sábio, como esse povo é inteligente, que bela lei que eles têm. Quem é que providenciou isso? Ah, é o Deus, o Deus criador do céu e da terra. Quem é o Deus desse povo? E assim, irmãos, pela observação, Israel, ou o povo hebreu, pregaria o Evangelho. A proposta, irmãos, é a proposta feita por Deus. Agora, os seres humanos podem aceitar ou não a proposta. Podem entrar ou não em aliança com Deus. Quando o Senhor propôs a aliança para Abraão, ele disse assim, você vai obedecer os meus estatutos. Quando nós vamos estudar, aqui duas semanas, nós vamos estudar a aliança com Moisés, e lá está muito claro, o Senhor está falando, vocês têm que obedecer. Para Abraão, o Senhor falou assim, você vai ensinar para os seus filhos as normas da aliança, as condições da aliança, para que a gente possa manter esta aliança. Lembre-se, irmãos, essa proposta está num mundo onde existe o conflito entre o bem e o mal. Enquanto o Senhor Deus está propondo uma proposta de salvação, Satanás está propondo outra proposta. Não tem nada a ver com salvação, não tem nada a ver com fidelidade a Deus. E eu quis salientar no estudo da lição dessa semana que a nossa questão com Deus é a fidelidade. Ou você é fiel a Deus ou você não é fiel a Deus. Não tem, irmãos, outro ponto. Não dá para você ficar em cima do muro, como se costuma dizer. Ou você está de um lado, ou você está do outro. Abraão aceitou a promessa. Aceitou a promessa por quê? Aceitou a promessa pela fé. Ele aceitou a promessa pela fé. E cumpriu a sua parte da aliança. Então, veja, Abraão também teve que fazer alguma coisa? Sim, obras. Abraão teve obras, irmãos. Veja, mas que obras? Obras para buscar a salvação? Não! A salvação já tinha sido proposta, já tinha sido conseguida. Tinha sido dada. Não tinha sido conseguida. Tinha sido dada graciosamente por Deus. E agora, então, que Deus deu graciosamente, Abraão ia cumprir a sua parte. E a sua parte ia se efetivar em obras. Obras da fé. Não obras para a salvação. Obras de quem já é salvo. Veja, irmãos, o livro de Tiago, capítulo 2, verso 23. Tiago 2, versículo 23. Lá nós vamos encontrar o seguinte texto. E se cumpriu a escritura que diz, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça, e foi chamado amigo de Deus. Como é que é, irmãos? Abraão creu em Deus. Abraão teve fé em Deus. E isso agora foi atribuído a ele como justiça. E aí vem a frase mais bonita, irmãos. Ele foi chamado amigo de Deus. Já pensou, irmão, ser chamado amigo de Deus? Vamos ver outro texto que fala de amigo. João 15, 14. Palavras do nosso Senhor Jesus Cristo. Como é que é, irmãos? Abraão foi chamado amigo de Deus por causa da fé. E nós podemos ser chamados amigos do Senhor Jesus. Por quê? Porque fazemos o que ele manda. Porque aceitamos os seus mandamentos. Aceitamos os seus conselhos. Mas fazemos isso por quê, irmãos? Porque primeiramente ele nos salvou. Primeiramente ele manifestou a sua graça salvadora para que a gente pudesse, então, retribuir. Como diz o texto bíblico, pelas boas obras que foram de antemão preparadas para nós. Obras de obediência. Fazer o que Jesus manda. Tem um texto na lição, irmãos, que é um texto que saiu do comentário bíblico adventista. Eu vou ler com vocês esse parágrafo curto. A verdadeira grandeza resultaria da obediência às ordens de Deus e da cooperação com o propósito divino. A verdadeira grandeza de quem? Da nação hebraica, irmãos. O Senhor falou, eu vou fazer uma grande nação, eu vou te abençoar e vou engrandecer o seu nome. Mas para isso acontecer, irmãos, tinha que acontecer o quê? A obediência às ordens de Deus e da cooperação com o propósito divino. Eu quero, irmãos, personalizar esse texto e dizer assim, a verdadeira grandeza da irmã Rosena resultaria da obediência às ordens de Deus e da cooperação com o propósito divino. A verdadeira grandeza do irmão Lauro resulta da obediência às ordens de Deus e da cooperação com o propósito divino. Coloque o seu nome. O Senhor quer que nós também tenhamos um nome, irmãos, um nome escrito no céu. Nós vimos essa semana, o Senhor vai testemunhar o nosso nome diante de Deus, o Pai. Se nós aceitarmos o Senhor Jesus Cristo e se nós fizermos a sua vontade, como ele disse lá em João, capítulo 15, verso 14, vocês são meus amigos se fizer o que eu vos mando. Que Deus abençoe cada um de nós e que a gente possa ter entendido a lição dessa semana. Somos filhos da promessa, irmãos. De qual promessa? Da promessa eterna, da aliança eterna de Deus. Somos, como diz o título da nossa lição, a promessa. A promessa é feita para cada um de nós. O plano de salvação, a aliança eterna de Deus. Que Deus nos abençoe e que a gente possa realmente integrar esse plano, fazer parte dessa aliança. Está comprometido, compromissado com o Senhor Deus, fazendo a sua vontade. Mas fazendo a sua vontade para ser salvo? Não, irmãos. Fazendo a sua vontade porque já fomos salvos, graciosamente. Que Deus abençoe cada um de nós e que nós possamos ser gratos, gratos pela salvação em Cristo Jesus e recíprocos, obedecendo ao Senhor Deus conforme a sua vontade. Um feliz sábado para todos vocês. Deus abençoe aqueles que vão à igreja, os que vão estar em casa. Mas que Deus dê um sábado feliz para você e para toda a sua família. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado.